Essa vai especialmente para meu amigo João Paulo Freire, divulgações, apoiando, divulgando em debate com as naissões, a cidade maravilhosa, a rádio som musical e caixada da FM, a rádio é boa, um abraço, vamos embora, vamos embora, barras, 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 barras. Lá no meu bairro tem uma garotinha, muito bonitinha, viver por aí, só gostar de namorar no escondidinho, é um pedacinho, gostar de conseguir, quando o seu pai sente a sua falta, não perde a cabeça, sabe onde ela está, e a culpa toda vive comentando, e todos querendo ela namorar, eu que não sou louco, não perdi meu tempo, estou certo, já provei do que ela tem, pode ter certeza, é beleza pura, ela anda em ternura, ela pode bem, ela pode bem, ela pode bem, e sabe de tudo, mas do que ninguém, ela pode bem, ela pode bem, e sabe de tudo, mas do que ninguém. bem, rádio som musical, caixada da FM, a rádio é boa, obrigado pelo apoio, como é que vai ficar, caixada, cidade maratóia, uuuh, da do meu pai é você,